Olá, tudo bem? Eu sou o André Proença e hoje eu te convido a ouvir essa meditação por 10 minutos antes de dormir para que você possa acalmar e relaxar o seu corpo e a sua mente se preparando para uma noite de sono perfeita. Se você gostar, não esqueça de deixar o seu like, de se inscrever no canal se você for novo por aqui para nos ajudar a alcançar a marca de um milhão de inscritos, de compartilhar esse vídeo com a sua família e com seus amigos e de deixar o seu depoimento aqui embaixo nos comentários, tá bom? Dito isso, eu te desejo agora um bom descanso uma boa noite de sono e uma ótima meditação. Vamos começar? Então agora deite-se de forma bem confortável na sua cama, buscando uma posição que te permita dormir muito bem essa noite. Deixe de lado todas as distrações, feche seus olhos e comece a pouco a pouco conectar a sua mente com a sua respiração. Observando a sua respiração. Sentindo seu abdômen se expandir a cada inspiração. Contrair a cada expiração. Deixando o ar fluir livremente por todo seu corpo. Tomando consciência do seu corpo como um todo. Sentindo a força da gravidade agindo livremente sobre seu corpo. Percebendo os pontos de contato entre o seu corpo e a sua cama. Percebendo o toque suave das suas roupas em contato com a sua pele. Reconhecendo que o dia de hoje já faz parte do passado e que tudo o que você precisa fazer nesse momento é relaxar para que você tenha uma boa noite de sono. Desfrutando desse momento de calma e de tranquilidade. Convidando a sua mente e o seu corpo a relaxar. A descansar. Enquanto você adormece, eu peço que você abra o seu coração para as mensagens a seguir, se preparando para uma noite de sono perfeita. Esse é o momento perfeito para o descanso. Esse é o seu merecido momento de descanso. De deixar de lado aquilo que não te interessa e de ficar em paz. Essa é a única realidade que requer a sua atenção. Esse momento de tranquilidade. De se sentir bem. Você está no momento certo. No lugar certo. E agora você pode aceitar e reconhecer que está tudo bem. Agora você pode finalmente relaxar. Agora você pode entrar em contato com o amor que existe dentro de você. Com as verdades que existem dentro de você. Agora você pode entrar em contato com os seus sentimentos. Com um desejo de experimentar uma noite de sono perfeita. De experimentar um sono profundo. Reparador. Imagine a si mesmo acordando amanhã de manhã se sentindo grato por ter tido uma das melhores noites de sono da sua vida. Se conecta com essa sensação deixando brotar um sentimento profundo de gratidão no seu coração por essa incrível noite de sono. se sentindo grato a si mesmo por ter se presenteado com esse momento de autocuidado. Entrando nesse momento em um estado ainda mais profundo de relaxamento reconhecendo o seu próprio poder relaxando de forma natural e agradecendo a si mesmo por essa excelente noite de sono que você está proporcionando a si mesmo. Relaxando com aquela sensação de missão cumprida enquanto você se prepara para dormir com a certeza de que o seu corpo e a sua mente tem tudo o que eles precisam nesse momento para que você possa relaxar se entregar e se render a uma boa noite de sono a se encaminhar para o mundo dos sonhos. Durma bem bons sonhos e boa noite. E aí E aí E aí E aí E aí